E aí Olha aí categoria, categoria VX1 já chega pra mim o nome dos pilotos Categoria VX1 Agora vem só, meu pai! Agora não bate aqui, agora não bate! Cuma, meu! Categoria VX1, categoria VX1 Cuma, meu! Cuma, meu! Largou, largou, largou! Quero ver o bicho pegando agora Piloto saindo da pista, o coelho é um cilchinho Só sabe é que na largada agora, é hora, é hora, é hora A última categoria do dia Voi, bora! Nere! Olha aí a última categoria Indo embora a briga linda Ali é linda, é linda, é linda Já tem piloto na frente E o nome da fé Eu dou agora, eu dou agora o nome Da criança que vem na primeira posição O primeiro colocado Fechando a primeira posição É o Bruno Zutinho Seguindo do 112 Ali o Marcelo E a briga, a briga, a briga Aqui agora pela terceira Olha a briga dos meninos ali atrás Olha só o mundo tá vindo aí Total, total, total Olha que briga linda Bonita, bonita, bonita Segundo, terceiro e quarto Brigando por ali Soltinho, soltinho Lá frente ele vem comandando De ponta a ponta Largou bem Segurando o traçado Bruno Zutinho Vem embora Vem fazendo uma prova perfeita Os meninos que briguem aqui atrás O primeiro Vem soltinho Segundo, terceiro e quatro Brigando por posição Vamos ver como fica até o final Olha só a briga ali pela quinta posição A briga pela quinta posição Está acirrada A briga está acirrada ali Olha só Já mudou Já mudou por aqui Já mudou por aqui O Marcelo Na segunda E o Iago Brumel Na terceira Vem embora E a briga pela quinta posição Tentando buscar E a briga está acirrada ali E a briga está acirrada ali Tentando para cima Tentando para cima Tentando para cima A briga está acirrada ali A diferença e o tempo Ele vem tentando tirar A distância e o tempo É do segundo gol A briga do Marcelo E a briga está acirrada de cima Partindo para cima Tentando tirar aí Essa é a BRX1 É a categoria encostada Vem para dentro Os meninos buscando As melhores posições A partir de agora A briga do Marcelo